Foi na casa das meninas que começou orgia Uma tomando por baixo, a outra sentando por cima Uma tomando na laja, a outra dentro da piscina Dentro de um quarto fechado tinha uma amando bonja Parecendo atriz de filme Quando eu imbiquei na sala, vi uma sentando firme Caramba, isso é casa de swing Caramba, isso é casa de swing Agora eu me clime Agora eu me clime Agora eu me clime Agora eu me clime Caramba, isso é casa de swing Agora eu me clime Foi na casa das meninas que começou orgia Uma tomando por baixo, a outra sentando por cima Uma tomando na laja, a outra dentro da piscina Dentro de um quarto fechado tinha uma amando bonja Parecendo atriz de filme Quando eu imbiquei na sala, vi uma sentando firme Essa é mais uma do ciclone que virou ator de filme Caramba, isso é casa de swing 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 Foi na casa das meninas e começou a orgia Uma tomando por baixo, a outra sentando por cima Uma tomando na laja, a outra dentro da piscina Dentro de um quarto fechado tinha uma amando bonde Parecendo atriz de filme Quando eu imbiquei na sala, vi uma sentando firme Caramba, isso é casa de swing Caramba, isso é casa de swing Agora eu me quime Caramba, isso é casa de swing Caramba, isso é casa de swing Caramba, isso é casa de swing